E aí galera, beleza? Tamo aqui na Queda Livre, Escola de Paraquedismo Eu sou Maurício Braz Tô buscando uma garota louca demais Diga não a violência Me usa um pouco aqui no olho Tá tratando mal o instrutor Mas eu tenho confiança que ela vai fazer a coisa direitinho O nome dela é Alice, você conhece? Você ouviu falar? Sua prima Tcharam, e aí? Beleza? Tá aí Alice toda amarradona achando equipamento Quer dizer então... Tremendo de medo Dá pra perceber Tá muito devagar Tá muito devagar Isso aqui Ah, o que legal! 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 E aí? Ah, o que legal! Ah, o que legal! Ah, o que legal! Bashar, sabra! Música Todo mundo tem que saltar Agora você olha pra cima E aí? Tô toda descabelada Gostou? Adorei Adorei muito bem Vale a pena né? Muito Obrigada Já sabe agora o que os passarinhos cantam e são felizes O negócio é bom demais Recomenda a casa livre? Recomendo pra caramba Com o mal então meu? Como é que é mal? Você me levou pro céu Te levei pro céu né? Toca aí Parabéns Isso aí galera, vem saltar, vem curtir, vem se divertir Dia tá massa, calorzinho chegou Uhul Vamos ver se a Elisa sobreviveu Tá lá ó Mr. Fagundes Ai que gostoso